Preparado para a gente criar a nossa última tabela associativa no nosso banco de dados? Então você vai matar a pau, tudo referente a modelagem de dados, a relacionamento de tabelas e agora a gente vai fazer uma coisa muito importante, que é uma das coisas mais difíceis do pessoal entender mas eu tenho certeza que você vai dominar isso de uma maneira bem fácil. Na aula anterior a gente já deu uma pincelada sobre o que é a tabela associativa, para que serve e eu vou dar mais uma reforçada aqui e a gente já vai criar esse relacionamento, esse vínculo lá no nosso Power Architect. Lembrando que a gente já fez a tabela de cliente, já relacionou com a tabela de ordens e temos também a tabela de produto, já relacionamos ali com a nossa tabela de categoria. E agora para você fixar de vez, vou relembrar novamente, sempre quando você tem um relacionamento de um, que está aqui, para muitos, o que você tem que fazer? Isso vai ficar uma musiquinha na sua cabeça. Por isso, você tem que pegar a chave primária, que está aqui, da tabela que é 1 e levar ela como 4K para a tabela que é muitos. Então, o 1 você vai pegar a 1K, quer dizer a chave primária, e levar para lá. Se tiver mais chaves primárias aqui na sua tabela, você vai levar todas elas para outra tabela também. Tá bom? Combinado? Só para a gente relembrar e você fixar isso aí de vez. Então, vou voltar aqui ao nosso esquema, nosso diagrama que já está pronto aqui, nosso desenho bonitinho do banco de dados. E agora vamos explicar novamente sobre a tabela associativa para você realmente fixar de vez. Porque às vezes você ou pulou a aula anterior, ou então você deu ali aquela corridinha, deu uma puladinha no vídeo, que eu sei. A gente vai relembrar um pouquinho aqui, bem basicamente, e a gente vai criar a nossa tabela no Power Arquitet para você entender esse relacionamento também. Então, no nosso Power Arquitet, o que a gente faz? Aquela perguntinha para a gente saber a cardinalidade, o relacionamento. A cardinalidade nada mais é que o nome específico do tipo de relacionamento. Então, eu tenho um relacionamento aqui entre tabelas, mas a cardinalidade dela é o quê? É 1 para muitos. Mas é só o vínculo ali, e aí não precisa se preocupar não. Só se alguém mais importante ali te perguntar, ou na entrevista você falar, Não, a cardinalidade desse banco de dados é parará, pororô, é 1 para muitos, que não sei o quê, e precisa de tabela associativa. Mas, por enquanto, não se preocupe com esses termos técnicos, né, não. Aprende na prática, e os técnicos, os termos, aquela partinha de você pesquisar, depois a gente faz, beleza? Então, a perguntinha básica que a gente fez foi o quê? Na questão de produto e categoria. A gente vai repetir as perguntas das aulas anteriores, né. Eu tenho uma categoria específica. Eu posso ter vários produtos na mesma categoria, ou eu posso ter somente um produto na categoria? Não, eu posso ter vários produtos, né. Então, eu tenho uma categoria, um exemplo de esporte, eu posso ter ali vários, um skate, né, uma bike ali, uma bicicleta, relacionado à categoria de esporte. Então, meu relacionamento aqui é 1 para muitos, né. Só que eu tenho que fazer o quê? A pergunta ao contrário também, para eu saber se tem cardinalidade ali inversa, né, de muitos para muitos, que é o problema que a gente vai deparar por agora. A gente vai resolver isso, né. E agora sim, ó, eu vou perguntar. Um produto, ele pode ter várias categorias ou somente uma categoria? Eu tenho uma bike aqui. Ela pode estar na categoria esporte e escolar, por exemplo? Não. Ele vai estar atrelado somente a uma categoria, né. Se tiver mais de uma, pode revisar o banco de dados aí de você entrou. Se tiver mais de uma coisa relacionada, você vai alterar e mostrar o porquê que não pode isso, beleza? Então, aqui a gente identificou o relacionamento de 1 para muitos. E aí, novamente, vou repetir. Você tem que pegar a chave primária aqui e levar lá para o relacionamento para a tabela, que é muitos, né. Sempre quando você vê um monte de rambixinho aqui, um monte de perninha, você tem que levar a chave primária para lá, beleza? A gente já fez isso, eu vou reforçar em todas as aulas de modelagem de dados para você fixar isso aí na sua cabeça. Vê o isso 1, pega a chave primária e leva ela como estrangeira lá para a outra tabela. Só que agora, o nosso banco de dados, olha para vocês verem, eu tenho uma tabela a mais aqui. Mas por que isso? É a nossa tabela associativa. Porque se eu for relacionar, por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela fato, que é a fato de vendas. São vendas que ocorrem ali ao decorrer do dia, do ano, do mês. Eu tenho meus registros de ordens, que são ordens de vendas aqui no nosso exemplo de e-commerce, né. Que é o que a gente tem tratado aí nos módulos anteriores das nossas aulas. E agora, eu excluí essa coluna, essa tabela, eu vou deixá-la aqui no canto. E vamos supor que eu queria relacionar diretamente a minha tabela de vendas, né, que é a fato de vendas, com a tabela de produtos. Mas olha para você ver que confusão que ia dar. Um exemplo, eu tenho um produto. Um produto, ele pode ter somente uma venda ou ele pode conter em várias vendas diferentes. Não, é várias vendas, né. Então, vou até fazer um desenho aqui, ó, daquela água viva lá, aquele pé de galinha que você já conhece, né. Então, está aqui, ó, ele pode ter a referência aqui com muitos, né. Vou colocar a referência aqui, ó. Então, ele pode ter várias ordens. Ou então, também, o mesmo cliente, ele pode comprar vários produtos na mesma ordem, né. Então, tem a ordem X, ele pode ter vários produtos ali. Então, para a linha não ficar se repetindo aqui, eu crio uma tabela de produtos, que eu tenho lá o cadastro e eu só faço a referência depois, beleza. E agora, também, a tabela de ordens. Em uma ordem, eu posso ter somente um produto? Ou então, eu posso ter vários produtos? É impossível, né. A empresa vai limitar o cliente a comprar somente um produto, né. Não, é liberado, é porteira aberta. Quanto mais comprar, melhor. Então, aqui, o relacionamento vai ser para muitos também. Por quê? Na mesma venda, o cliente pode comprar vários produtos diferentes. Ou então, o mesmo produto várias vezes. Então, eu posso comprar 10 canetas de uma vez só. Ou então, eu posso fazer a mesma compra de manhã, de tarde e de noite. Como eu dei o exemplo em aulas anteriores. E tem vários clientes, né. Então, o mesmo cliente, ele pode comprar vários produtos também. Aí, eu posso ter outro cliente que vai lá depois e compra vários produtos. Então, meu relacionamento aqui, ó. É muitos para muitos. Lembrando, sempre quando você tiver esse produto aqui, né. Essa cardinalidade, esse produto não. Estou falando tanto de produto aí que eu já errei. Mas, é. Quando eu estiver falando desse tipo de relacionamento, com a cardinalidade muitos para muitos, por boa prática, é bom você criar uma tabela associativa. E o que é que ela vai fazer? Ele vai reunir algumas informações. E ele vai reunir também aqui, ó. O ID das duas tabelas que tem o relacionamento muitos para muitos. Então, esse fact orders. Eu vou pegar esse ID principal, que é a chave primária, né. E vou levar lá para a nossa tabela associativa. E a mesma coisa. Eu vou pegar produto, né. Que é o nosso relacionamento também, ó. Muitos para muitos, né. Tá aqui, ó. Muitos e muitos aqui. Gosta de desenhar esse bonitinho aqui? Esse desenho, né. Então, é isso aí. Eu vou pegar a tabela também. Esse ID da tabela de produtos, né. O ID, a coluna da tabela que for chave primária. E vou levar ela também para a nossa tabela associativa. E notem que está aqui, ó. Os dois IDs. Tanto da tabela de ordens, quanto da tabela de produto. E a gente vai criar isso na prática. Um relacionamento bem simples lá no nosso Power Architect. Lembrando que sempre quando tiver o relacionamento, muitos para muitos, você vai fazer o quê? Fazer a tabela associativa. Beleza? Então, vamos lá no nosso Power Architect. Eu vou dividir a tela, igual a gente veio fazendo aí nas aulas anteriores. E a gente já cria essa tabela associativa. E já cria o desenho e o vínculo dela aqui. Então, eu dividi a tela aqui. Eu posso dar uma organizada, né. Mas é só para a gente ver os nomes da coluna e os tipos aqui para a gente criar. Eu vou criar ela em qualquer lugar aqui. Depois a gente abre o Power Architect. Eu dou uma organizada. E a gente vem matando a pau e finalizando ali essa parte de relacionamento. Tá bom? Então, vamos lá. Vou criar a nossa tabela aqui, ó. Vou clicar no espaço em branco e vou apertar T. Lá no nosso Power Architect, né. Vou clicar em qualquer lugar para criar a nossa tabela. Ela vai chamar o que? É de itens, né. Vou colocar aqui, ó. Din é de dimensão, tá bom? Dimensão, underline, itens. Vou dar o Ctrl A, o Ctrl C e o Ctrl V lá embaixo para criar ela. Lembrando que você pode alterar, né. Alterar a cor, alterar um monte de coisa. Deixar um comentário aqui, ó. Por exemplo, ó. Esse aqui poderia deixar um comentário, ó. Trata-se de tabela associativa para juntar os relacionamentos de muitos para muitos, de produto e tal. E você deixa o comentário que você quiser aí, caso você precise futuramente, né. Sempre bom você deixar um comentáriozinho, caso você esqueça de alguma coisa. Ou quem for dar manutenção também vai agradecer muito, né. Então, criei aqui, ó. De itens e de itens também. Vou clicar aqui em OK. Então, nossa tabela está criada aqui no nosso campo, onde eu cliquei, né. E escolhi ali onde ela vai ser criada. Então, eu vou clicar nela. Botão direito e nova coluna. Certinho. Eu vou colocar aqui somente o ID. ID itens, né. Eu posso colocar ID, underline, itens. Vou colocar aqui ID, underline, itens. Beleza, bonitinho. Então, eu fui lá em cima, dei o CTRL C e o CTRL V aqui embaixo, né. Só para verificar. E esse ID vai ser chave primária? Sim, chave primária. Ele vai achar precisão de 50, né. Que a gente tem feito de padrão aí. Pode ser it ou numérico aí. Depende do seu processo de modelagem. Vou clicar em OK. Beleza. Feito isso, agora eu vou ter aqui, ó. No nosso rascunho, né, que a gente criou, tem o ID da ordem e o ID do produto. A gente pode pular essa parte porque a gente vai levar essas colunas depois como forma de relacionamento. Eu poderia criar manual e depois fazer o relacionamento. Mas é bom a gente já criar lá que ele já facilita para a gente, né. No mesmo formato. E ele só altera lá e adiciona para a gente. Então, eu posso pular isso. Eu vou alterar aqui, ó. E vou colocar, alterar não. Vou colocar somente quantidade e o preço total. Então, eu vou clicar na nossa tabela de itens, né. E eu vou apertar C para a nova coluna. E vou colocar aqui, ó. Quantidade, né. Vou colocar aqui, quantidade. Que é a quantidade ali que o cliente fez a compra, por exemplo. Vou clicar aqui e copiar e colar lá embaixo também. E esse aqui, ó. Como é quantidade, eu posso alterar o tipo aqui. Não vai ser chave primária. Vou alterar o tipo para float ou numérico, né. Alguma coisa relacionada a números. Eu posso colocar aqui, ó. Integy. Pode ser inteiro, né. Número inteiro. Mas eu vou colocar float aqui. Precisão a gente não precisa por agora. Depois você pesquisa um pouquinho mais sobre precisões ali, né. De tipos de dados do SQL Server. Mas no nosso exemplo aqui, a gente precisa de mudar muita coisa aqui, não. Vou clicar em OK. Beleza? Ele já colocou para a gente aqui. E agora falta o total price. Vou clicar na nossa tabela. Apertar o C aqui. Nova coluna. Vai ser preço total. Vou colocar aqui, ó. Preco, underline, total. Sem acento, né. Como a prática que eu já falei com vocês nas aulas anteriores. E novamente, não vai ser chave primária. Vamos colocar no tipo float aqui também. Beleza? Fiz tudo certinho aqui. E agora, lembrando que eu tenho que transpor a PK, né. A primary key da tabela de ordens. E a PK da tabela de produtos. Que é aquele relacionamento que a gente vem falando no início da aula. Então, eu vou abrir, maximizar aqui, ó. O Power Architect. E vou dar uma organizada. Vou deixar essa de itens aqui, ó. Que ela vai ser associativa. Vou deixar ela no meio aqui, ó. Que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Então, agora assim, ó. Dei uma organizada, né. Deixei aqui no meio. E agora sim, a gente vai fazer o nosso relacionamento. Lembrando, né. Que aqui que vai estar o nosso problema, ó. Deixei aqui de propósito pra gente ver. Eu tenho a tabela de ordens. E a tabela de produtos. É aqui que eu tenho aquele relacionamento, né. De água viva ali, né. De pezinho de galinha. Que a gente fez, né. De muitos para muitos. Eu vou repetir isso até você cansar. E aprender esse negócio. Nem que seja na chatura aí, tá bom? Então, tem esse relacionamento de muitos para muitos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e criar uma tabela associativa. Por quê? O relacionamento de muitos para muitos pode dar conflito. No nosso banco de dados. Então, como eu tenho a tabela associativa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a chave primária da tabela, né. Que deu ali o relacionamento errado, né. Errado não. O que deu o relacionamento muitos para muitos. E vou pegar e vincular ela com a nossa tabela associativa. É a mesma coisa. A nossa tabela de produtos, né. Foi a tabela ali que deu o relacionamento muitos para muitos também. Eu tenho que pegar a chave primária dela. E levar lá para a nossa tabela associativa. Lembrando que a gente vai fazer isso agora muito fácil na nossa ferramenta Palo Arquiteto, tá bom? Então, vamos fazer primeiro com a nossa tabela de ordens. Eu vou clicar aqui no canto. Vai ter aqui, ó. É novo, né. Novo relacionamento não identificado. Então, eu cliquei. Ele já validou, né. Ficou uma cruzinha ali para a gente, né. Um xzinho ali, sei lá. Esse desenho aí. E a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar. Clicar na chave primária que eu quero levar para a nossa tabela de itens. Então, eu vou clicar aqui, ó. A nossa tabela. É... Nossa coluna, né. PK. Tá aqui a nossa ID itens. E vou clicar na tabela de itens. E agora, assim, ó. Ele transpôs, né. Um relacionamento de um para muitos na nossa tabela de itens. Então, ele trouxe aqui, ó. É... Ele transformou a PK. Agora, ele tá como FK. Como 4K. Como chave estrangeira na nossa tabela. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a tabela de produtos. Vou pegar aqui, ó. É... O ID de produto. E vou levar para a nossa tabela associativa, né. Nossa tabela auxiliar ali. E como que eu faço isso? Novamente, ó. Novo relacionamento não identificado. Eu vou clicar na coluna que eu quero levar lá para a outra tabela. Então, eu cliquei aqui, ó. ID produto. Que é a nossa primeira Q. E vou clicar na tabela. Pronto. Simples assim, ó. E agora, assim, ó. Ele tá... É... Ele matou, né. Aquele problema de relacionamento muito para muitos. Onde eu tenho aqui. É... Esse relacionamento de clientes com ordens de um para muitos. Certinho. Eu tenho relacionamento de produtos e categorias. Também, ó. Aqui, ó. Certinho. De muitos, né. Para um. De um para muitos. A mesma coisa tá certinho. E com a nossa tabela associativa foi a mesma coisa, ó. Ele pegou a tabela de ordens, um. E pegou a tabela de produtos, um também. E relacionou para muitos. Então, para muitos aqui também. E agora, assim, ó. Através dessa tabela associativa eu posso fazer consultas, né. Que eu possa buscar ali. Tanto o código da ordem. E através da ordem eu busco qual foi o cliente. E nessa tabela associativa também eu posso buscar. Dessa ordem que o cliente fez. Qual que foi aqui, né. O produto. E qual a categoria específica é atrelado àquele produto, né. Então, espero que vocês tenham entendido. Essas perguntinhas básicas. Essas questões mais a fundo ali. É assim, um pouquinho no início é meio confuso. É meio que você vai achar chatinho. Mas você não pode achar isso, né. A modelagem de dados tem que ser importante para você. E você tem que dominar ela, tá bom. Que vai ser ali o start para todo o seu trabalho. Para todo o seu desenho gráfico ali. Agora sim, a gente desenhou o nosso primeiro diagrama. Finalizamos o nosso primeiro diagrama aqui. Com todas as nossas informações. Todos os nossos vínculos feitos corretamente. Isso aí vai ser um passo muito importante para você. E agora na próxima aula, né. Agora não. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que você vai criar e gerar esse script lá no SQL Server. Lembrando que a gente vai desenhar do jeito que está aqui. E vai fazer todo o fluxo no Visual Studio. Mas eu vou mostrar para vocês também como você vincula no SQL Server, tá bom. Então, até a próxima aula e a gente já finaliza esse módulo de modelagem de dados.